Olá, eu sou a Gabi Fadel e hoje eu vim te perguntar o que é que você sabe de verdade sobre padrão de beleza? A gente ouve muito falar sobre como o padrão de beleza oprime a gente, sobre como a gente tá sempre tentando se libertar dessa opressão que é uma coisa imposta pela sociedade, tem um padrão de beleza inalcançável que só serve pra frustrar Mas você sabe de onde vem esse padrão de beleza? Você sabe o que esse padrão de beleza significa? O que é que ele representa da nossa sociedade e da onde ele vem? E por que a gente tem o padrão de beleza? Então sinta que lá vem a história que eu vou te explicar, tá? Buscar beleza nas coisas é uma coisa que o nosso cérebro humano é programado pra fazer E é, em parte, o que faz de nós humanos É comprovado cientificamente que achar a cidade onde você mora bonita influencia na sua felicidade Tem até alguns estudos que demonstram que em hospitais bem decorados, bonitos, com quadros e tudo mais, cores alegres Os pacientes precisavam de menos remédio pra dor e eles já eram liberados em média dois dias mais cedo Do que nos hospitais que era aquele climinho de hospital, assim, as paredes brancas, né? Tudo bem Enxergar a beleza das coisas ajudou a gente a sobreviver na natureza lá de onde a gente veio há muito tempo atrás, né? Lembra? Quando a gente, né? Tava na natureza e tal Entender e reconhecer padrões que a gente considerava bonitos Fazia com que a gente conseguisse entender o mundo à nossa volta E assim entender o que a gente podia comer, o que podia matar a gente, o que não podia E a gente procura a beleza das coisas desde os primórdios da nossa história Os primeiros humanos lá na pré-história, eles faziam as suas armas, as pontas das suas lanças de forma simétrica E os cientistas estudaram, estudaram, estudaram e eles não conseguiram descobrir nenhum motivo que explicasse Por que eles faziam a ponta das lanças simétricas, a não ser que eles achavam mais bonitinho desse jeito O nosso cérebro é realmente programado a ver beleza em coisas simétricas, na proporção áurea e fibonacci Diversos povos, em diversos momentos da história diferente, sem nenhuma conexão entre si Usavam esses conceitos pra tornar as suas construções mais bonitas Mas só que beleza não é só puramente matemática O que a gente considera como padrão de beleza tem uma ligação direta com o momento da nossa sociedade O que ela valoriza O padrão de beleza existe desde que a gente se organizou em grupos Lá, né? Muito tempo atrás E ele muda de acordo com as nossas prioridades E assim, por prioridade, né? Assim, geralmente, isso quer dizer riqueza e ostentação, claro Os padrões de beleza, eles sempre tem uma ligação direta ou indireta com uma demonstração de poder Ou então com algo que é muito valorizado por aquela sociedade Mesmo que seja de forma completamente inconsciente Na antiguidade, a coisa mais importante que tinha na nossa vida era sobreviver, né? Porque os tempos eram outros Então os estudadores acreditam, baseados em várias esculturas que eles já acharam Que as mulheres consideradas mais bonitas naquela época eram as mais gordas Porque isso estava associado à fertilidade Porque você conseguiria alimentar suas crianças E a mais recursos Você tinha acesso a mais comida se você conseguia ser gorda Tipo, e comida não era fácil Não era fácil Então, ó, se você era gorda naquela época Realmente E aí os gregos acreditavam que cabelo loiro significava fertilidade Daí as mulheres faziam algumas misturas bizarras pra conseguir ficar loira Porque na época, né? Não era só uma água oxigenada que você misturava ali e colocava E mesmo assim pode dar corte químico Não, eram negócios assim bizarros Com sangue de salauquê, assim, muito louco E várias mulheres acabavam carecas por causa disso Daí, né, na Idade Média, tinha igreja e tal E aí o cabelo loiro era visto como uma tentação do diabo pros homens pecarem Porque, né, como sempre, mulheres são sempre culpadas pelos erros dos homens O cabelo loiro era uma coisa super vulgar Então as mulheres pintavam o cabelo de preto Inclusive só as solteiras podiam usar o cabelo solto e tal As casadas tinham que prender o cabelo Usar algum lenço, alguma coisa assim pra esconder Que era pra não tentar os homens Sem nem o que dizer pra isso Você também não podia usar joia, não podia usar maquiagem Não podia tentar parecer bonita de nenhuma forma Porque é pecado Vai dar de nem pensar Mas aí depois chegou o renascimento E aí com ele, os artistas e os pensadores da época Começaram a se rebelar contra esses ideais da igreja E aí a gente começou a ter padrões de beleza Que eram mais bem definidos E aí de novo, como em vários momentos da história Assim como, por exemplo, na Revolução Industrial Também teve isso Ser gordo era status Porque comida na época era muito caro Era muito escasso Então, se você era gordo, ó Significa Todos os momentos da história em que comida era, assim, um problema Ser gordo é status E uma curiosidade sobre o renascimento É que seios femininos Era uma coisa completamente normal Era visto só como um peito Que as mulheres usam pra amamentar E é isso aí Mas... Ombro e tornozelo Meu Deus do céu Se você mostrava seu ombro e seu tornozelo Puta Puta Inclusive, até hoje, em tribos, assim, que são mais remotas Que não tiveram muito contato, assim, com o homem branco ocidental Eles não conseguem entender o conceito de sexualizar seios Tipo, é só um negócio Aí, no século XX, nós mulheres estávamos finalmente conseguindo Assim, um chiquitinho Um pouquinhozinho, assim, de independência Não muita Mas alguma coisa E aí foi a época dos cabelos curtos Dos cortes mais masculinos Coco Chanel inovou com saias na altura do joelho Olha isso E as roupas, elas eram retas Sem curva Não era pra cinturar Deixando, assim, o corpo da mulher mais andrógeno Na Ásia, um dos padrões de beleza é você ser branco Assim, o mais branco que der Não pode ser nem um chiquitinho bronzeado E isso é uma herança da sociedade agrícola de muito tempo atrás Lá da Ásia Que era uma época que, se você não era bronzeado Se você tinha pele branca Isso significava que você não trabalhava na agricultura Ou seja, você muito provavelmente era rico Porque é só rico que não trabalha lá plantando de negócio Então, status Inclusive, isso foi um padrão de beleza aqui na nossa época colonial Há muito tempo atrás Exatamente pelos mesmos motivos Porque, se você era branco Então, significava que você não tinha que trabalhar lá fora Pegando sol Então, você, muito provavelmente, era rico Isso foi uma coisa que mudou na nossa sociedade ocidental Porque, com o tempo, com a globalização Com as pessoas trabalhando cada vez mais Em escritórios, em ambientes fechados E cada vez por mais tempo Ser bronzeado significa que você, muito provavelmente, tem tempo e dinheiro Pra sair, pra curtir o sol Pra ir pra praia Pra sair de férias Então, o nosso padrão de beleza inverteu Ser bronzeado é um padrão de beleza Porque, indiretamente, o subconsciente Isso significa que você é rico Ou que você saiu de férias, recentemente Que também, né? Nada mal Nesse momento, eu também poderia mencionar Como as nossas heranças escravocatas e racistas Influenciam os padrões de beleza Mas, esse assunto é muito mais complexo Pra gente só passar por ele aqui, rapidinho, nesse vídeo E eu sou um pouco branca demais pra me meter nisso também, né? Mas, spoiler, tem a ver com demonstração de poder, né? Como sempre Na Mauritânia, que é um país na África Ser gorda é status Porque isso significa que você é rica e não precisa trabalhar Lá, as meninas começam a ser engordadas aos 5 anos de idade Comendo, mais ou menos, umas 16 mil calorias por dia O adulto normal, geralmente, come entre 3 e 4 mil Imagina 16 Muito recentemente, esses padrões da Mauritânia estão começando a mudar Mas, eles ainda tem uma herança muito forte nisso Mas, aqui no ocidente, ser sarado Ser ser forte Significa que você tem tempo e dinheiro pra ir na academia Então, vira padrão de beleza No Irã, você fazer rinoplastia É a coisa, assim, mais top, top Topzera que você pode fazer É o país que mais faz cirurgia no nariz No mundo inteiro Lá, as mulheres andam todas cobertas de véu Então, você ir na academia Usar umas roupas caras Não faz sentido, porque ninguém vai ver Então, narizinho É isso que você mostra pra todo mundo Lá, a rinoplastia é uma coisa tão forte Que tem gente que usa o curativo da rinoplastia Por muito mais tempo do que precisa Só pra que todo mundo veja que a pessoa fez rinoplastia E tem gente até que usa o curativo Sem nem ter feito rinoplastia Só pra as pessoas acharem que fizeram E, por aqui no ocidente, a gente pode pensar Que as Kardashian são uma grande representante de tudo isso Porque elas têm uma beleza que foi comprada Elas já fizeram várias cirurgias Todo mundo sabe, elas têm um padrão de beleza Que você pode comprar Se você tiver dinheiro suficiente A verdade é que atualmente Desde mais ou menos a década de 60 Quando a gente tinha a Twiggy e a Melly Moreau As duas como padrões de beleza bem contrastantes A nossa sociedade, ela caminha Pra ter cada vez mais uma grande diversidade De diferentes padrões de beleza Diferentes estéticas diferentes De acordo com o grupo social em que você tá inserido De acordo com o momento De acordo com a localização aonde você tá Cada vez mais a gente tem uma gama bem grande De diferentes estilos e coisas que se espera de você Ao mesmo tempo que hoje em dia a gente tem as Kardashians A gente também tem modelos super magras E a gente também tem mulheres, assim, super fortes Big bodybuilder Brrrr E a gente vai sim ter cada vez mais diferentes padrões de beleza Diferentes ideais de beleza Pra diferentes grupos Mas a gente muito provavelmente Nunca vai se libertar De ter algum padrão de beleza Isso são coisas que são naturais De uma vivência em sociedade Uma sociedade tem valores Tem coisas que ela prioriza E isso vai influenciar em todo o resto E influenciar na aparência Porque a sua aparência diz alguma coisa sobre você Mas se você sabe como esses padrões de beleza funcionam Se você entende que isso não define quem você é E que a sua imagem é uma coisa que você pode escolher E você pode brincar E você pode se divertir E que ele pode ser uma representação de quem você é Da sua personalidade Mas que ele não te define Você define ele Tirando a parte matemática da gente reconhecer a beleza Que é simetria, o fibonacci Esse tipo de coisa Realmente, roxos simétricos são mais bonitos Mas ninguém é 100% simétrico A não ser que você tenha feito alguma cirurgia pra isso E muito provavelmente nem assim você vai ser 100% simétrico Todo mundo é um pouquinho torto de algum jeito Se você começar a entender isso Você consegue desconstruir isso da sua cabeça E aprender a lidar melhor Com as coisas suas que se encaixam no padrão Ou que não se encaixam no padrão O que você quer fazer com a sua aparência E entender que isso não é uma coisa que realmente importa tanto Pra mim, eu acho que é muito importante Que a gente entenda como as coisas funcionam Pra assim a gente conseguir trabalhar com elas Nem que seja pra desconstruir elas Qualquer coisa que você tem que fazer Você tem que entender como ela funciona E aí você pode criar o seu padrão de beleza E você vai saber o que ele significa pra você Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou Se inscreve no canal Caso você não ser inscrito ainda E vire um lindo mais finicórnio E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau